Com portões fechados à imprensa, o Vitória realizou, nesta quinta-feira, 14, na Toca do Leão, mais um treino de olho no São Paulo. Segundo a assessoria de imprensa do clube, o técnico Wagner Mancini apresentou um vídeo do adversário antes dos trabalhos com bola. Em campo, após o aquecimento, o comandante rubro-negro orientou um coletivo tático durante cinco minutos. Cada jogador só pôde dar dois toques na bola. Na segunda etapa dos trabalhos, Mancini treinou a parte defensiva, e depois o setor ofensivo. Para finalizar, ele retornou com o coletivo tático. Na lateral esquerda, Mancini voltou a testar Felipe Souto, Patrick, e Bruno Bispo. Titular da posição, Juninho sofreu uma lesão e ficará de fora por 30 dias. O atacante Santiago Trelles, que sofreu um trauma no pé direito, fez uma atividade com exercícios proprioceptivos com orientação de Lucas Penha, assistente da preparação física. O trabalho visa fortalecer as articulações e estimular os músculos. É um treino de readaptação ao gesto motor. William Farias, que se recupera de um problema no joelho, também realizou a mesma atividade. O Vitória volta aos treinos na tarde desta sexta, 15. O jogo contra o São Paulo está marcado para domingo, 17, às 16 horas, no Barradão, pela 24ª rodada do Campeonato Brasileiro. Não deixe de se inscrever em nosso canal do Youtube. www.youtube.com, barra sou Vitória. Música 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 Música